Lisa Nurkala se prepara para a prova e aí vai, rápido for a slide plate com incrível duas mãos na papa e emenda um long reverse, slide plate seguido um drop on the belly que prova arrasadora de Lisa Nurkala ela faz um single hand on foot, double hand on foot, bela sequência, ela olha para a papa, faz um mental preparation drop hand on foot e head dive fortíssimo, Lisa Nurkala mergulha no prato e continua com um novo head dive frontal e ai que estamos assistindo a história aqui Obrigado